Bate-papo sincerão da semana chegando no ar, gente, vocês estão amando esse quadro e eu confesso que estou amando gravar também esse quadro, esse formato novo de vídeo, na verdade não é um formato novo de vídeo porque eu sempre fiz vídeo assim, mas enfim, um quadro novo que eu criei aqui no canal, que a gente escolhe um tema por semana pra conversar, debater, jogar real, conversar naquela sinceridade ali sobre algum tema específico. Inclusive, se você quiser algum tema específico, deixa aqui nos comentários qual tema que você quer que eu traga aí nos próximos vídeos, tá? A gente já falou sobre venda, sobre quanto que eu vendo por dia, a gente já conversou sobre Eudora, né, sobre o estoque da Eudora. Semana passada, gente, qual que foi o tema da semana passada? Ah, sobre vender na promoção ou a preço cheio também, foi um tema bem legal. E aí, inclusive, o vídeo da semana passada me inspirou a gravar esse pra conversar com vocês, que é pra conversar sobre o espaço digital da Natura. Melhor amigo ou vilão? Como tratar essa ferramenta? Eu vou conversar com vocês sobre isso. Vale lembrar, gente, que aqui eu vou jogar pra vocês a minha opinião, a minha experiência, aquilo que dá... Sobre mim. Você pode simplesmente concordar, você pode não concordar, você tem todo o direito, mas você é obrigada a respeitar nos comentários, tá? Então, vocês são sempre muito maravilhosos, assim, é muito difícil receber algum comentário mal feito, assim, no sentido de... Enfim, algum comentário maldoso. Mas eu gosto de deixar isso bem claro, porque esse é um espaço pra gente discutir, um espaço pra gente debater, as discussões são sempre muito bem-vindas, mas a gente precisa respeitar os coleguinhas nos comentários, né? Enfim, vamos conversar sobre o espaço digital. Se você fica aqui através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e deixa aqui embaixo pra mim qual tema que você quer. E no final a gente vai conversando aí sobre o tema de hoje, tá? Que é o espaço digital da Natura. Desde... Em 2020, o espaço digital, assim, gente... Ah, tá. Vale lembrar que esse não é um vídeo educativo. Então, assim, eu não vou te ensinar a comprar pelo espaço digital, não vou te ensinar a vender pelo espaço digital, não é o intuito desse vídeo. O intuito desse vídeo é falar o quanto que ele pode nos ajudar ou nos atrapalhar na venda. É sobre isso, tá? Se você quer um vídeo mais informativo, mais educativo, na verdade, aí você procura algum outro vídeo. Já tô falando pra você não se frustrar, assistir o vídeo achando que você vai ter isso, porque aqui eu não vou fazer isso, tá bom? Eu vou falar como eu utilizo o espaço digital nas minhas vendas no dia a dia e também pra ganhar mais e lucrar mais dinheiro. Combinado? É... Bora lá. Pois bem. Eu não sei quando que o espaço digital da Natura foi criado, não lembro. Eu só lembro que ele tinha uma comissão bem pequena. E aí, em 2020, como veio a pandemia, a Natura resolveu colocar a mesma porcentagem de comissão que tinha na revista das consultoras para o espaço digital, pra incentivar as consultoras a venderem pelo espaço digital pra conseguir continuar ganhando dinheiro na pandemia. Isso é muito legal. Né? Tipo, na época, isso foi muito legal. Porque eu fico imaginando, assim, ó, cidades pequenas, cidades do interior, em que, por exemplo, eu lembro que ano passado eu fui pro Nordeste numa viagem de férias e eu fui pra Fortaleza e tinha uma cidade... Aqueles passeios que a gente faz nas cidades vizinhas, assim, e eu passei numa cidadezinha e a gente fazia meio que um passeio de bug, assim, por essa cidade, que era muito pequena, eu não lembro o nome da cidade. Era uma cidade, tipo, super pequena, assim, super, super, super pequena. E eu lembro que lá, enquanto eu tava fazendo esse passeio, eu pensei nisso, eu falei assim, cara, como será que essa pessoa poderia viver das vendas numa cidade tão pequena dessa? Utilizando digital, né? Me veio muito isso, assim, o quanto que... É assim, gente, eu tô dando aqui um exemplo, né? Existem várias formas, enfim, eu tô dando aqui... Tô falando o que eu pensei naquele dia, naquele momento específico da minha vida. Eu falei, cara, a pessoa consegue, daqui, né, utilizar o digital pra vender, pra alavancar suas vendas, porque, realmente, se você mora numa cidade pequena, muito pequena, como era... Eu acho que nem era cidade, era um vilarejo, assim, e você quer vender produto, você quer vender cosméticos, você fica extremamente ilimitada, né, aquele vilarejo ali. Então, se você for pro digital, suas chances de vender mais aumentam muito mais do que só pra aquela região, né? Então, isso... Por que que eu tô falando disso? Porque aí, conversando com um rapaz lá, o Guia, eu perguntei na época da pandemia, ele falou que foi, assim, a fase mais difícil, que eles já passaram em toda a vida deles, né? Porque uma cidade que vive do turismo, que não tem turismo, vai viver do quê, né? Então, muita gente foi pro digital, tava me contando que muita gente foi utilizar o digital pra conseguir sobreviver ali no meio de tudo aquilo que aconteceu. Então, na época que a Natura fez isso, de ter aumentado a comissão do digital, foi muito legal, muito legal. Muita gente começou a vender pelo espaço digital, muita gente começou a incentivar a venda, né, pelo espaço digital, aqui no YouTube, no Instagram, vários perfis, assim, incentivando e tal. E eu acho... Eu acho a ideia do espaço digital maravilhosa, mesmo assim, sabe? Eu acho muito, muito, muito legal pra quem quer trabalhar com o digital, é muito legal. Acontece que aconteceram várias coisas, né? Teve aquela questão do cupom, que você podia dar praticamente toda a sua comissão em desconto, então ficavam os preços absurdos no digital. E a Natura já trabalha com umas promoções, assim, incríveis pro espaço digital, né? Tipo, no site deles pra cliente. Já tem umas promoções, assim, tipo, imperdíveis. E ainda a pessoa ia lá e aplicava o cupom dela, que dava praticamente toda a comissão. Ficava, assim, a preços ridículos, 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 ridículos. Só que, assim, eu acho que cada um trabalha da forma como quer, né? Eu falo, assim, muito que na consultoria não existe certo ou errado. Existem formas de trabalhar, existem formas de enxergar o seu negócio e cada um faz o que quer. Então, se a pessoa quer vender a preço de banana os produtos dela, seja ele no digital ou no físico, o problema é dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu falo assim, ai, Camila, mas enquanto eu consultora, me afeta. Porque se ela tá vendendo um caiaque a, sei lá, 40 reais no espaço digital, eu não vou conseguir vender a 130. Aí é que vem o que eu quero conversar com vocês, assim, essa questão de usar o espaço digital como o seu melhor amigo. E parar de enxergar o espaço digital como o seu vilão. Porque se você fica enxergando só o espaço digital como vilão, o que vai acabar com o seu negócio, meu Deus do céu, enfim, você não consegue enxergar as oportunidades que ele traz pra você. Então, eu tentei, eu lembro que lá em 2020, eu tentei trabalhar com o espaço digital pras minhas clientes e não rolou. Eu vi que elas não queriam muito, mesmo com promoções maravilhosas, elas não queriam muito, não se interessavam. Então, eu enxerguei isso como uma oportunidade de vender mais, comprando pelo espaço digital, de lucrar mais, na verdade. Comprando pelo espaço digital e repassando pelos meus clientes. Então, eu lembro que, por exemplo, eu teve uma vez, isso lá em 2020, em setembro de 2020, se eu não me engano, veio uma seleção de perfumes com 50% de desconto. Em 2020, que os preços eram bem baixos ainda da Natura, né? E aí, veio assim, um monte, veio o meu primeiro humor por 42 reais. Assim, gente, veio umas coisas, assim, muito baratas. E aí, eu divulguei isso. Aí, os clientes que queriam pagavam no Pix, não tinha no Pix ainda. Faziam lá o depósito, sei lá, nem lembro como que a gente trabalhava antes do Pix. Parece um, na época das cavernas, né? Quando não tinha Pix ainda. E aí, eu lembro que eu vendi pra caramba e tal. E aí, naquele momento, aí chegava aqui na loja e eu entregava pro cliente, né? E aí, eu lembro que, naquele momento, eu comecei a enxergar o espaço digital como meu melhor amigo. Falei, cara, vou usar o espaço digital como uma estratégia pra alavancar as minhas vendas. Pra eu vender mais, pra eu conseguir preços mais atrativos. Eu comentei com vocês no vídeo passado, de bate-papo sincerão, que quando eu abri a loja, até a final de 2021, eu trabalhava, assim, com preços bem baixos mesmo, porque eu queria chamar cliente, eu queria chamar atenção, eu queria trazer os meus clientes pra loja. Então, uma das estratégias que eu utilizei foi trabalhar com preços baixos. E eu consegui custar muitos clientes. O ano de 2022 foi o ano de transição, né? Pra eu acostumar os meus clientes a comprarem já com preço cheio. E hoje, eu vendo praticamente tudo a preço cheio, com exceção de Natura, que eu não consigo. Por quê? Porque eu já conversei sobre isso no vídeo passado. Não vou dar muito detalhe aqui. Mas, enfim. Aí, o que eu quero falar? Gente, esses vídeos de bate-papo é assim, que eu começo a falar, vou falando, lembrando, lembrando, mas coloca uma louça pra lavar aí, você vai fazendo alguma coisa, você vai escutando e vai absorvendo o conteúdo, né? Tem uma coisa no Espaço Digital da Natura que eu acho muito legal e que você pode utilizar como chamariz, que é o desconto progressivo. Até semana passada, estava em 40% de desconto. Hoje, está com 30% de desconto. Mas, ainda assim, eu acho que está compensando bastante. Então, por exemplo, os desodorantes rolons do Espaço Digital está nesse desconto progressivo. O que é o desconto progressivo? Quanto mais você compra, maior o seu desconto. Então, acima de três itens, você ganha 30% de desconto. Mais a sua lucratividade. Então, além dos 30%, você tem mais a sua lucratividade. Os desodorantes rolons estão saindo por 18,32%, se eu não me engano, preço de sacola. Quando eu falo preço de sacola, é que, além desse valor, ainda tem a sua comissão que vai cair lá no Natura Pay. Tá? Como eu disse, esse vídeo não é educativo. Se você quiser saber mais sobre isso, pergunta para a sua líder ou dá uma conferida aqui no YouTube que, com certeza, devem ter vídeos falando sobre isso também. Então, por exemplo, você pode... Eu vendo desodorante aqui na loja a R$22. Desodorante Natura, eu vendo a R$22. Eu comprava até então, saía mais ou menos uns R$15. Agora, foi para R$18 porque o desconto progressivo mudou. Mas, ainda assim, vendendo a R$18, comprando a R$18, eu vendo a R$22. Então, só ele já me deu R$3 e pouquinho de lucro porque a R$18 é alguma coisa. Eu vendo a R$22 e eu tenho mais a minha comissão que vai cair no Natura Pay. Você pode utilizar essa estratégia de vender desodorantes a R$18 para ser um atrativo para o seu cliente. Como hoje eu já trabalho, eu tenho quatro anos já de loja, né? Eu já consigo trabalhar com preços maiores, eu não preciso trabalhar com tanta promoção para chamar a atenção do meu cliente, eu consigo vender a R$22. Se eu trabalho com desodorante a R$18, gente, vocês estão malucos. Eu ia vender muito. Mas eu ia vender, sim, horrores. Ai, Camila, então por que você não coloca R$18? Por que você acabar o desconto progressivo? Como que eu vou depois manter por esse valor? Não consigo. Só que se você está começando, é uma excelente opção para você chamar a atenção do seu cliente para o seu negócio, entendeu? Infelizmente, a gente não consegue, nunca tem caixa de sabonete no desconto progressivo. Se tivesse, seria maravilhoso porque sabonete é um atrativo ainda maior para o cliente, né? Para chamar a atenção do cliente. Mas, desodorante eu acho muito bom. Muito bom mesmo. Sempre tem shampoo, condicionador, perfume, sempre tem perfume muito legal. Então, por exemplo, semana passada uma cliente queria uma máscara do Murumuru por pedido. Eu não tinha. O que eu faço? Eu falo assim, olha, eu não tenho a pronta entrega, mas eu posso fazer o pedido. Ah, quanto que eu pedi? Ela era R$68,90, sei lá, se eu não me engano assim. Eu falei assim, olha, o preço dela é R$68,90 porque ela não está na promoção. Só que lá no site, no Espaço Digital, estava no desconto progressivo. Aí ela falou, eu quero. Aí o que eu fiz? Comprei mais dois desodorantes para dar o desconto. Então, na época foi 40% de desconto. Então, além dos 40% de desconto que eu consegui do desconto progressivo, tinha mais a lucratividade que caiu do Natura Pay. Então, eu tenho feito assim, eu tenho utilizado o Espaço Digital como o meu melhor amigo. E a Natura está colocando umas promoções no Espaço Digital que eu não sei que critério que está sendo. Se é cada semana, se é cada 15 dias, ela dá um brinde por compra. Então, hoje, acima de R$199,00, se eu não me engano, não, acho que é R$129,00, você coloca o Mimo App, eu acho o código, vem uma caixa de sabonete no meu primeiro humor, que custa R$29,90, se eu não me engano, R$32,90. Uma das últimas vezes, estava vindo uma miniatura do Mora 2, que, inclusive, eu coloquei num kit para o Dia dos Pais e vendi hoje, vendi a R$50,00 e poucos reais. Então, além de ter conseguido toda a minha lucratividade comprando, né, comprando no Espaço Digital, conseguindo ter esses descontos muito bons, um desconto progressivo, mais a minha lucratividade, eu ainda estou ganhando esse brinde que eu consigo vender a preço cheio quando eu coloco nos kits. Então, tem sido muito legal trabalhar com o Espaço Digital dessa forma. Como eu disse, se você não precisa trabalhar dessa forma, eu estou dando só o meu exemplo aqui. Outra coisa que aconteceu agora também foi que uma cliente entrou em contato comigo na quinta querendo um Kayak Urbi. Eu não tinha pronta entrega, mas ela queria para hoje. Eu fiz o pedido, coloquei lá o frete expresso, que agora está tendo um frete expresso que chega até um dia útil. chegou, estou montando uma cesta para ela, vou entregar aqui no consultório do lado que tem aqui na loja. Montei uma cesta, já vendi R$199, porque eu acrescentei mais algumas coisas. Então, a gente pode utilizar o Espaço Digital com estratégia para ganhar mais dinheiro para o nosso negócio. Você não precisa encarar só como um vilão, sabe? É claro que o melhor dos mundos seria se a Natura não trabalhasse com tanta desvalorização dos produtos dela, que a gente conseguiria lucrar ainda mais no nosso negócio. pode falar. Ah, não. José dormiu? Não, não pode. Veio perguntar se queria ajudar. Aí, inclusive, deixa eu até contar para vocês, veio pela loja da Natura aqui da minha cidade, não foi franquia. Pelo endereço, tem um shopping grande aqui na minha cidade que tem a loja oficial da Natura, que não é franquia. e veio por lá. Chegou até na sacola, não veio na caixinha nem nada. Então, a gente pode ver o espaço digital da Natura como o melhor amigo para o nosso negócio e não só como um vilão, sabe? Parar de enxergar como um vilão e tal, que existe. É claro que existe a parte ruim do espaço digital, em que o espaço digital tenta roubar os nossos clientes, existe tudo isso, tá? Só que se a gente ficar focando só nos problemas, a gente não consegue enxergar soluções. E eu sou o tipo de pessoa que eu não fico focando em problema, gente. Eu não fico focando em problema. Eu olho as oportunidades, eu olho as soluções, entendeu? Aí você fala assim, ah Camila, mas por que o cliente vai comprar desodorante com você a 22 se ele pode comprar 18 pelo site? Porque ele vai lembrar que acaba desodorante quando? Quando ele vai usar e não tem mais. Ele não vai esperar chegar uma semana. Ele pode até depois ir lá no site, comprar um monte, comprar 3, 4 desodorantes de uma vez. Mas ele vai vir comprar comigo um de 22 porque o dele acabou. Aí você fala, ah Camila, mas ele comprou 3. Ele comprou 3, um dia vai acabar e quando acabar ele vai lembrar de mim e vai vir comprar comigo. E vai virar um ciclo, beleza, mas eu vou realizar aquela venda e vou ter uma boa lucratividade. Como eu disse, esse assunto do espaço de tal também é muito polêmico, cada um tem uma visão, cada um vai trabalhar de um jeito, cada um vai fazer de uma forma, mas eu tenho preferido trabalhar assim, tem dado muito certo, tenho conseguido lucrar super bem. um dos últimos pedidos que eu fiz também, estava vindo uma caixa de sabonete todo dia sortido, aquele de presente. Eu comprei só desodorante no desconto progressivo, então só ali já tive uma excelente lucratividade porque, né, eu comprei, estava com 40% ainda. Então saiu por 15, eu vendo por 22, lucrei mais ou menos ali 6 e pouquinho em cada lucro bruto, né, em cada desodorante, fora a minha comissão que cai no Natura Pay e ainda ganhei uma caixa de sabonete que eu já vendi mesmo para presente por 30 reais e lucrei 100%. Então tem muitas vantagens no espaço de tal e se a gente olhar para as oportunidades, a gente consegue ter uma boa mais de lucro. Mas como eu disse, é uma escolha, né, é uma escolha minha olhar os pontos positivos e não os pontos negativos e utilizar como uma estratégia para lucrar mais aqui para o meu negócio, tá? Então eu quase não tenho comprado nada mais pela revista, os poucos, porque assim, eu fiz aqueles monte de pedidos lá para o Dia dos Namorados, né, nas revistas Dia dos Namorados e Dia dos Pais da Natura que vocês viram aqui no canal. Então eu estou super abastecida de perfumaria, de itens para montar kit, estou super abastecida. As únicas coisas que sempre acabam são desodorantes, são os desodorantes, então eu acabo comprando pelo espaço digital. Só vou aproveitar agora do ciclo 14 para comprar sabonete, os meus sabonetes estão acabando, então eu vou fazer uma compra bem legal de sabonete. E aí, um produto ou outro que a cliente pede, eu acabo fazendo pelo espaço digital ou se tem alguma promoção muito boa lá para ganhar brinde, eu também estou comprando por lá. E é isso. Ah, fora que, por exemplo, eu tenho o Vivo Valoriza, que é o Vivo, eu tenho o plano da Vivo Controle. Eu não me lembro quanto que eu pago, gente, eu acho que é 69,90 ou 69,90, tá? E aí, de vez em quando, vem os cupons de 25% de desconto pelo Vivo Valoriza. Então é muito bom. Por exemplo, agora, veio uma seleção lá, tinha muita coisa por 25% de desconto. Coisas assim, que já estão com desconto, vinham mais 25%, então ficou bem legal, sabe? Mas, claro, você tem que ter, não é claro, você tem que ter a Vivo. para você conseguir esse benefício, mas que vale muito a pena para mim, tá? Esse plano controle aqui, é porque eu sei que não é todo lugar que pega muito bem a Vivo, né? Tipo, aqui na minha cidade, a melhor cobertura é da Vivo, então muita gente tem a Vivo e eu acabo conseguindo esses descontos. Ah, e fora, que além de tudo isso que eu falei, a gente consegue utilizar o Cuponomia e conseguir mais desconto ainda. Se você não conhece o Cuponomia, o Cuponomia, ele é uma plataforma de cashback online. O que é cashback? É dinheiro de volta, tá? Então você, você pode utilizar tanto pelo seu celular ou pelo seu computador, você entra no Cuponomia, se cadastra, se você não tem cadastro no Cuponomia ainda, clica aqui embaixo, tem um link para você se cadastrar no Cuponomia. Assim que você se cadastra, você ganha R$5,00 na sua carteira e assim que você comprar R$50,00, esse valor já cai para você, esses R$5,00, e aí você ganha cashback, você ganha dinheiro de volta nas suas compras. E a Natura, pelo Cuponomia, sempre tem uns cashbacks muito legais, tipo de R$7,00, R$8,00, às vezes tem até 10% de cashback. Então se você faz uma compra de R$100,00, R$10,00 volta para você, tipo, não é mentira, ele volta para você. Demora, às vezes demora até uns 90 dias assim para cair, mas volta, então é um dinheiro que você ia perder, um dinheiro que você nem lembra mais, de repente chega lá para você uma notificação falando que liberou R$10,00 para você de cashback, então é muito legal. É um dinheiro extra que você faz também, eu vou deixar meu link aqui na descrição do vídeo para você se cadastrar e com o meu link você consegue esses R$5,00, vale muito a pena também, tá? Então juntando tudo isso que eu falei para vocês, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, eu enxergo o espaço digital como o meu melhor amigo, tá? É o meu melhor amigo que às vezes a gente briga, às vezes a gente dá porrada no outro, às vezes não rola, entendeu? Às vezes eu fico puta, realmente, pô, sacanagem, porque não acredito que estão fazendo isso e tal, mas como eu disse, eu prefiro enxergar a parte positiva e eu consigo sim ver essas possibilidades pelo espaço digital da Natura, tá? Comenta aqui embaixo se para você o espaço digital é melhor amigo ou vilão. Se for melhor amigo, você coloca... Já vou. Gente, mas então é isso, chegou um monte de clientes no nosso braço, a Deus não conseguiu finalizar o vídeo, mas só para não deixar vocês sem finalizar o vídeo de uma vez, comenta aqui embaixo se para você o espaço digital da Natura é melhor amigo, coloca a hashtag melhor amigo, se você acha que é um vilão, coloca a hashtag vilão para eu saber. Um beijo, tchau.